Já experimentou aqueles dias em que se sente capaz de conquistar o mundo? Como se uma esfera ardente de paixão e poder estivesse emergindo de dentro de si? Isso é o chakra duplexo solar em ação. O chakra duplexo solar, também chamado de chakra manipura, representa o terceiro ponto do sistema de sete chakras. Este centro de energia governa nossa capacidade de confiança, assertividade e tomada de decisões, baseada em sabedoria interior. Ele é fundamental para desbloquear nosso poder pessoal e construir uma sólida autoconsciência. Contudo, quando esse chakra está desequilibrado, podem surgir sentimentos de insegurança, dúvidas e falta de direção na vida. A boa notícia é que, por meio de técnicas de meditação e uso de pedras e cristais, podemos reequilibrar esse chakra e recuperar o acesso ao nosso poder interior. O que é o plexo solar ou manipura chakra? Mani significa a joia brilhante, e pura significa o lugar. Assim, manipura se traduz literalmente por lugar da joia brilhante. Uma vez que o fogo é o elemento mais resplandecente entre os cinco elementos, e o chakra duplexo solar é o centro de energia associado ao fogo, o terceiro chakra é frequentemente referido como o lugar do fogo, ou seja, manipura chakra. A localização precisa do chakra duplexo solar. É aproximadamente quatro dedos acima do umbigo, situado logo abaixo da caixa torácica. Mais especificamente, encontra-se ao longo da linha que vai do final do externo até o umbigo, no plexo solar. Este chakra distribui o elemento fogo pelo corpo, trazendo consigo energia, calor e luz. Além disso, é o centro de energia do Samana Vayu ou Samana Prana, responsável pela energia digestiva. O manipura chakra também está associado a qualidades como intelecto, ego, força de vontade e agressividade. O chakra duplexo solar está diretamente ligado aos órgãos do sistema digestivo, como estômago, fígado, baço, pâncreas e vesícula biliar, bem como ao sistema nervoso vegetativo. Este chakra influencia nosso apetite e a forma como digerimos não apenas os alimentos, mas também questões emocionais. O sistema digestivo processa impressões materiais, enquanto o cérebro, referido como consciência, lida com as impressões imateriais. A sede de nossa personalidade reside no terceiro chakra, onde estão armazenados desejos, simpatias e antipatias. As emoções, como aversão a alguém, são registradas neste centro de energia, e se a relação for conflituosa, podem afetar o sistema digestivo, levando a distúrbios e impactando a saúde física. Nesse nível de consciência vital, surgem as bases para o desenvolvimento de doenças. O equilíbrio do terceiro chakra traz uma sensação de paz, aceitação e totalidade pessoal. Isso resulta em harmonia com a vida e com nossa posição nela. Mantendo essa harmonia, torna-se possível respeitar os sentimentos e peculiaridades dos outros de maneira equitativa. Desenvolvendo a capacidade de observar as situações com menos carga emocional, proporciona-se mais segurança e tranquilidade para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Um mantra comumente utilizado para o chakra duplexo solar é EU POSSO A cor associada ao chakra duplexo solar é o amarelo, refletindo a energia e o intelecto ligados ao elemento fogo. Além de simbolizar juventude e novos começos, o amarelo está associado ao conhecimento. A atração por essa cor pode indicar afinidade por atividades intelectuais. Como já foi dito nesse vídeo, o chakra duplexo solar está ligado ao elemento fogo, recebido tanto diretamente do sol quanto dos alimentos. Esse fogo ativa o prana samana, crucial para a digestão e metabolismo, impactando nossa capacidade de absorver nutrientes. Além de motivar o desejo por sucesso e boa saúde, passar muito tempo nesse chakra pode causar esgotamento. Ignorá-lo, por outro lado, pode resultar em fraqueza e inércia. O amor e a felicidade originam-se no terceiro chakra e ascendem para o chakra do coração. O desequilíbrio no funcionamento duplexo solar, por outro lado, resulta em uma ênfase excessiva no controle. Surge a vontade de governar tudo de acordo com seus próprios desejos e pensamentos. Há uma propensão para irritação fácil, manifestando a raiva que não foi previamente processada, sem qualquer controle aparente. Isso pode levar a uma inquietação, enquanto se busca uma satisfação interna que falta, resultando em comportamentos compulsivos. Quando o plexo solar funciona de maneira inadequada, a pessoa pode experimentar uma sensação de desânimo e abatimento. Todos os desafios parecem ser obstáculos que impedem a realização dos seus desejos, gerando medo e podendo até levar ao desenvolvimento de depressão ou pânico. Um chakra equilibrado é essencial para o sucesso em saúde, relacionamentos e espiritualidade. Desequilíbrios podem levar à confusão e estagnação na vida. Compreender como desbloquear os chakras é crucial para garantir o funcionamento saudável da mente, corpo e espírito. Limpar e abrir o chakra, seja através de técnicas de cura energética, é fundamental para melhorar a liderança e visualizar a realização de sonhos, promovendo a verdadeira felicidade e equilíbrio na vida. Apresentarei a vocês cinco pedras, que podem auxiliar no equilíbrio do seu chakra. O citrino é uma pedra notável, com sua tonalidade amarela radiante, associada ao chakra duplexo solar. Suas energias estão intrinsecamente ligadas à vitalidade e confiança pessoal. Este cristal pode ser uma aliada valiosa para estimular a clareza mental, promover autoconfiança e superar desafios emocionais. No aspecto físico, o citrino está associado ao sistema digestivo, favorecendo uma boa digestão e o funcionamento adequado da vesícula biliar e pâncreas. Um mantra sugerido para ser utilizado com este cristal é, estou profundamente conectado com a minha energia solar interior. O âmbar tem a capacidade de absorver doenças, purificar o campo energético e limpar as energias circundantes. Reconhecido por aliviar a dor, é amplamente utilizado para mitigar o desconforto durante a dentição em crianças. Este poderoso amuleto, venerado desde a antiguidade por reis e magos, é empregado para atrair boa sorte, prosperidade e afastar influências negativas. Um mantra sugerido para ser utilizado com este cristal é, eu canalizo a energia solar do âmbar, irradiando vitalidade e equilíbrio em meu ser. Topazio amarelo, uma pedra de grande poder energético que facilita a nossa ligação com a luz interior, potencialmente ampliando o poder pessoal e a autoconfiança. Seu resplendor contribui para dissolver sentimentos negativos, promovendo um fluxo suave de otimismo. No aspecto físico, age diretamente no equilíbrio hormonal tanto de homens quanto de mulheres. Tem eficácia também em todo o sistema respiratório, melhorando os casos de bronquite, rinite e sinusite, e consequentemente, fortalecendo o sistema circulatório. Um mantra sugerido para ser utilizado com este cristal é, eu irradio confiança e vitalidade a partir do meu centro solar. Olho de tigre é uma pedra poderosa frequentemente associada ao sol e ao chakra duplexo solar. Reconhecido por suas propriedades de aterramento e estabilização, este cristal deslumbrante tem a capacidade de aprimorar a clareza mental e o foco. Além disso, o olho de tigre é um cristal poderoso para o chakra duplexo solar, contribuindo para o fortalecimento do poder pessoal, a promoção do equilíbrio emocional e a restauração de um fluxo saudável de energia. No aspecto físico, estimula o sistema digestivo, fortalece o sistema endócrino, alivia tensões e dores e promove vitalidade. Um mantra sugerido para ser utilizado com este cristal é, com a força do olho de tigre, encontro equilíbrio e clareza, fortalecendo o meu poder interior. A calcita amarela é um cristal com energia suave e tranquila, sendo frequentemente empregada na cura do chakra, destacando-se como uma excelente pedra para o chakra duplexo solar. Este cristal é reconhecido por elevar a clareza mental, fortalecer a autoconfiança e favorecer a cura emocional. No aspecto físico, a calcita amarela é associada a benefícios físicos, incluindo estímulo ao sistema digestivo e potencial alívio de problemas gastrointestinais. Um mantra sugerido para ser utilizado com este cristal é, minha energia flui, fortalecendo o meu ser físico e promovendo a cura. O jaspe amarelo, cristal amplamente reconhecido por suas propriedades curativas, destaca-se na atenção ao chakra duplexo solar. Como uma pedra de base, o jaspe amarelo contribui para o aumento da energia física, restauração da vitalidade e fortalecimento da confiança. Além disso, esse cristal poderoso é reconhecido por sua habilidade em liberar energia negativa e promover a estabilidade emocional. No aspecto físico, esse cristal é uma ótima opção para amenizar questões estomacais, promover a saúde do sistema digestivo e facilitar a eliminação de toxinas do corpo. Um mantra sugerido para ser utilizado com este cristal é, na força do jaspe amarelo, encontro energia e confiança. Minha vitalidade se renova, equilibrando o corpo e mente. Afirmações do chakra duplexo solar Recitar em voz alta, mentalmente ou por escrito as afirmações relacionadas ao chakra duplexo solar, enfocadas no poder pessoal, oferece a oportunidade de transformar padrões de pensamento negativos, substituindo-os por construtivos por meio da prática constante dessas declarações positivas. Sinto-me calmo, confiante e poderoso. Sinto-me preparado para enfrentar desafios. Perdoe-me pelos erros do passado e aprendo com eles. Eu honro o poder dentro de mim. Estou aberto a novas ideias. Não procuro a aprovação dos outros. Eu sou corajoso. Agora eu convido você a se juntar a esta meditação para harmonizar e fortalecer o chakra duplexo solar. Encontre um lugar tranquilo e uma posição que se sinta mais confortável. Feche os olhos e respire profundamente, concentrando-se na respiração para acalmar a mente. Você também pode acender um incenso e colocar uma música relaxante. Coloque a pedra que foi citada nesse vídeo, ou alguma de sua preferência, em suas mãos, ou posicione-as no chakra duplexo solar. Visualize uma luz dourada emanando da pedra, envolvendo suavemente o seu corpo. Sinta essa luz penetrar no chakra duplexo solar. Enquanto respira profundamente, permita que a energia da pedra, transmita uma sensação de calma e proteção. Sinta-a dissolvendo qualquer tensão ou preocupação na área duplexo solar. Sinta-a infundindo seu corpo com vitalidade e confiança. Visualize a luz amarela fortalecendo o seu poder pessoal. À medida que permanece nesse estado meditativo, permita que as energias das pedras se misturem e harmonizem no chakra duplexo solar, criando um equilíbrio energético. Repita um mantra relacionado ao plexo solar, como eu sou poderosa e confiante, ou crie um mantra pessoal que ressoe com você. Permaneça nesse estado de meditação pelo tempo que se sentir confortável, absorvendo as energias revitalizantes das pedras. Ao final, agradeça as pedras e leve consigo essa sensação de equilíbrio e vitalidade ao longo do seu dia. Lembre-se de que a prática regular dessa meditação pode ajudar a fortalecer o chakra duplexo solar e trazer benefícios para a sua saúde mental, emocional e física. No centro de nosso ser, o chakra duplexo solar é como um sol interior, irradiando vitalidade e poder pessoal. Ao nutrir e equilibrar este centro de energia, estamos cultivando uma gratidão pelo nosso próprio potencial. Assim como o sol aquece e ilumina, o chakra duplexo solar nos presenteia com uma energia renovada e a capacidade de manifestar nossa autenticidade. Agradeço por se juntar a esta jornada de autocuidado e autoconhecimento. Que a luz do chakra duplexo solar continue a brilhar em seu caminho. Até a próxima, com gratidão e serenidade. Agradeço por se juntar a esta jornada de autocuidado e autoconhecimento.